Em outra cidade do Vale do Mucuri, em Ouro Verde de Minas, três pessoas foram detidas com quantidade de drogas. Os militares as viram em atitudes suspeitas, fugindo sentido a um matagal. Uma varredura no imóvel onde elas estavam antes foi realizada. Foi apreendida grande quantidade de entorpecentes dentro de uma sacola enterrada no meio da vegetação. 70 pinos de pasta base de cocaína, 137 pedras de crack, 9 buchas de maconha, 4 celulares e dinheiro estavam dentro dessa embalagem.